Fala galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Herobrine Bro E bom galera, esse evento tá trazendo aqui pra vocês Dessa vez galera, um vídeo de Five Nights Me desculpe se eu tô falando baixo, eu não sei se eu tô falando baixo ou alto Galera, eu só sei velho que eu vou me assustar, tá bom galera? Muito, muito mesmo Galera, vocês acham que é horário normal? Mas são 3 da manhã, 3 e 8 da manhã E galera, pra não me cagar de medo aqui, eu tô com o Lucas Gameplay Galera, o que ele tá falando? É o Lucas Gameplay Fala galera, o que ele tá falando? É o Lucas Gameplay Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição Vai lá, muito bom o canal dele Tá bom galera, então vamos começar aqui a jogar 3 da manhã Continue New Game New Game ou Continue? Continue Não é New Game, que aí eu já tava na segunda noite Aí agora vai pra primeira Ah, agora tu voltou Primeira noite Aí eu coloquei facecam pra vocês verem a minha reação Esse daqui é o 4, tá bom galera? Vai ser muito mais assustador Ele tá aí travando Eita, Brila, vai Vai, liga a luz Eita Velho, eu tô com medo Não quero nem ver, velho Eu tô morrendo de medo, velho Deixa eu ver Volta Vamos botar só uma musiquinha aqui de fundo, ó Vai ficar baixo no vídeo Então, mas deixa Só mesmo pra botar Tá bom Eita, não vai Tem que apertar aqui, ó Tô brincando Ele vai botar lá no vídeo Ele vai editar E vai botar no vídeo Vê a sua música Eita Oh, bugou Eu saí do aplicativo Nossa, velho Bugou Bugou o celular dele Eita Prua Velho Vai aparecer Vai, vai, vai lá no quarto Eu vou lá no quartinho Não, não, não Morreu 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 Eita Uma hora Uma hora já aparece Vai no quartinho É aqui, velho É aqui que é o quarto No armário Não é nesse armário É aqui, nesse quarto Ai, entendi Oxi Eles não vão Não, não vai dar pra ver Eita Prua Eu vou encolher essa pessoa E Pronto Eu vou sair desse meu Para de colocar o dedo aqui na câmera Eu tô tentando Depois Eu gravei o vídeo Para tudo Ficou só reclamando Agora é a hora De eu reclamar E galera Depois vai ser eu Se ele morrer Vai ser eu Cara, não dá Virem 5 horas da manhã Você quer ligar para o doido Ligar para o doido Bim Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Aqui no quartinho Sai daí Tu não pode ficar parado No outro lugar Porque a luz Começa a piscar E rir E dói E cagando Ai Isso É mentira Não é aqui Cadê É minha A tecleta Não é aqui Meu Deus Por que eu tô sorrindo Meu Deus Ai Não pode ficar no meu lugar Só para ser de 3 horas a mais Só para ser de 3 horas E tu ganha mais no lugar do jogo Ai Não 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 é Sai 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 Não pode ficar Não pode ficar Toda hora No meu lugar Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Sai Nossa Cara Tu sabe tudo Do jogo Ai 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 Meu Deus Ai Que medo Ai Ai Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Nem na tua própria casa É só de casa Vai 4 da manhã Só para ser de 2 horas 2 horas E agora vai para o quarto E agora vai para o quarto Tu viu? Saiu a carinha dele Vai para o meio Pode ir Vai sair Vai sair E agora vai para o quarto Ai, eu estou com medo Ai, eu estou com medo Ai, eu estou com medo Agora, agora Se preparar tudo vai ficar de gato Ai, eu estou com medo Ai, eu estou com medo Não, não foi não Ai, velho Para de botar o dedo no meio do negócio Desculpa, galera Ai Eu estou com cagada Nossa, velho É bem quim, velho 5 da manhã, só mais de uma hora Por favor Pode ser agora que você vai aprender, né Tu viu? Agora Agora Eu falei Que bom isso, velho Ai, mano, perdi Mas o vídeo já está muito grande, velho Só deve para jogar uma partida 6 minutos, velho Galera, olha minha boca Eu estou branquinho, velho Ai, eu estou tremendo, velho Olha minha mão, olha minha mão Tá muito grande Tá muito grande, velho Mano, tá boa Galera, esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí, por favor Porque eu estou com muito fome E muito medo E se inscreve no meu canal São 3 horas da manhã E a gente está gravando para vocês, galera Por favor Se inscreve no meu canal Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Se inscreve lá Eu vou deixar o link do canal Na descrição Tá bom Tá bom, galera Se inscreve lá Se inscreve aqui no meu Se inscreve aqui no meu também Deixa o like E galera Mano Esse daqui É o que merece mais like Tá bom Galera, valeu Falou Adeus